Olá meus amores, vamos ver mais um vídeo para o nosso canal, um próximo compartilho, beijos! Gente, vocês já sabem que quando estou subida daqui é porque está acontecendo gravações Estou gravando para o canal, e aí ó, 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 tô por aqui gente, tá? Mais tarde eu interajo mais com vocês, tá bom? Gente, olha aqui os filhotes das búfala, vocês acham bonitinho? Olha os feinhos! Olha aqui, é muito diferente, ó, aqui é o das búfala, né, deixa eu dar zoom aqui no rosto de um, ó, aqui e um bezerro normal ali, ó, da vaca, diferente dele. Tchau! 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 Tchau.